Numa noite no mar A lua nasceu Nos olhos minguantes Quando a maresia Chegou na vazante Na cabana central Um fruto cresceu No ventre daquela Que a sede matou Num filme pateta E o tempo queimou Teu barco azul Ancorado no cais Inspirou a canção Essa direção Vem porto seguro Vem porto seguro O vento soprou Na praia do forte Bahia que a sorte Tempera o dote Socorro seguro Socorro seguro A lua nasceu Nos olhos minguantes Quando a maresia Quando a maresia Chegou na vazante Na cabana central Um fruto cresceu No ventre daquela Que a sede matou Que a sede matou Num filme pateta Socorro seguro Socorro seguro Socorro seguro Então Legenda Adriana Zanotto